Ok? Agora no amor, pessoal de Virgem, no amor aqui a gente tem a catuaba, olha pra você ver, a catuaba no amor já é um grande estimulante, né? Mas é a erva catuaba. Mensagem pro amor, terça-feira, é momento de estabelecer prioridades e criar ânimo e vontade de viver. É momento de estabelecer prioridades, pessoal de Virgem. Coloque na sua mente o que realmente vai ser bom pra você. Aquela pessoa que você tá correndo atrás, a pessoa só tá te esnobando, isso é uma prioridade? Será que isso tá certo? Será que você está desanimado na sua vida amorosa? Não tá na hora de você criar ânimo? Como? Como que eu vou criar ânimo? Se o meu esposo não faz isso, se a minha esposa não faz aquilo nessa terça-feira, por que você não faz o seguinte? Vamos colocar não. Não faz bem pra mim, não tá me ajudando, eu vou colocar na frente o que vai me fazer bem. É a prioridade sua. Entenda isso. O guardião, o guardião que vem acompanhar vocês de Virgem aí, nessa terça-feira. Virgíniana é a nossa querida Pombogira Sete Saias, olha aí. Olha, a dona Sete Saias, ela fala do seguinte, ela fala muito da influência espiritual positiva que você de Virgem tende a ter na sua terça-feira. Isso quer dizer que você vai estar recebendo orientação do seu mentor espiritual, da sua entidade, até mesmo da própria Pombogira Sete Saias. Aproveite isso. Agora alerta. A dona Sete Saias fala, nessa terça-feira vamos esquecer o que, Virgíniana? Automutilação, autocobrança, autoculpa, tá certo? Isso tudo vai te prejudicar. Então não fique se culpando, não fique se cobrando, não fique se mutilando. O número da sorte Virgem é o número 16 e as cores pra trazer sorte é o Esmeralda e o Jumbo, ok? Espero que você de Virgem tenha entendido e gostado dessas dicas, viu, Virgíniana? E é claro, se entendeu, se gostou não esquece de deixar aquela curtida no vídeo, se inscrever no canal que é de extrema importância e ajudar a compartilhar. Continuando.